Samanta, o governador está em Sebastião Leal, está me ouvindo lá, o governador está com retorno meu, é. O governador, boa tarde Silas, o senhor está fazendo aí um leque de obras, visitando obras, dando pontapé iniciais para obras e agora chega ao sul do Piauí, aí em Sebastião Leal, acompanhado pela deputada Ana Paula. Pois não, governador, boa tarde. Boa tarde a você Silas e a todos que fazem aí o Sistema Meu Norte de Comunicação. É um prazer falar com você e com todos os telespectadores. Nós estamos aqui nos cerrados, no coração dos cerrados piauíenses. Estamos em Sebastião Leal, estou aqui ao lado de lideranças importantes, como a deputada Ana Paula, esse grande parlamentar que é o deputado Gustavo Deiva, também que representa aqui os cerrados e o sul do Piauí, a prefeita Renata de Uruçuí, o prefeito Ângelo do município aqui de Sebastião Leal, o Chico Filho, ex-prefeito, deputado federal Atla Lira, nos acompanha também, os deputados estaduais, aqui Tadeu Maia Filho, Wilson Sobradão, Elisa Ias, e vendo uma obra assim, assim, como diz aqui, a camiseta que nós estamos vestindo aqui, foi nos presenteada pela prefeita de Uruçuí, é aqui, transerrados, é, transerrados, sonho à realidade. Então nós já temos aqui dois dias de obras, com mais de dois quilômetros prontos na base e na subbase, aqui uma construção que está sendo feita pela construtora Jurema e pela construtora Hidros, uma obra de 119 milhões de reais, os primeiros 120 quilômetros de extensão, e uma obra, Silas, diferente. Ela tem uma base, uma subbase, que é o dobro da estrada normal, e uma largura muito maior. São 11 metros de pistas de rolamento, construído com um asfalto, que é redobrado, que é o CBUQ, dando, portanto, Silas, uma condição de uma grande durabilidade para essa estrada. Nós sabemos que, por aqui, o escoamento da produção, saem caminhões, são grandes, em bitrens, em tritrens, e que, às vezes, passam com uma carga acima de 30 toneladas. E é preciso que se faça uma estrada do porte da que nós estamos fazendo aqui. E isso aqui beneficia a todos os municípios dos cerrados do Piauí, porque ela vai chegar aos cerrados de Bom Jesus, interligando aqui com os cerrados de Sebastião Leal. E ela se soma a acessos da serra, Silas. Nós autorizamos agora, em Baixa Grande do Ribeiro e em Ribeiro Gonçalves, o acesso quebrando a Serra Grande e chegando lá no platô dos cerrados, onde está instalada a Bung. Vamos saber asfaltar a grande maioria daqueles quilômetros que estão lá por serem feitos. Aqui no município de Colônia do Gurgueia, nós vamos descer a serra também, já na Transcerrado do Assalto, que estamos aqui começando a construir, e interligar a BR-135. Da mesma forma, em Bom Jesus, a gente vai trazer o assalto, rompendo lá a Serra do Quilom. E essa obra, ela se soma, Silas, a uma outra grande obra aqui nos nossos cerrados. Essa outra, em parceria com o Governo Federal da Presidenta Dilma, são 130 quilômetros, ligando desde Santa Filomena até o município de Rio Boés, já nas proximidades de Corrente, e na BR também, na 135, que interliga aqui Corrente, Bom Jesus, e a todos os cerrados, chegando até Eliseu Martins. Então, eu comemoro aqui com muita alegria. Eu estava dizendo aqui, agora há pouco, para os nossos amigos aqui, que são os produtores, que estão todos aqui no lançamento dessa estrada. E se eu me sentia muito feliz, como Governador do Estado do Piauí, por tantos investimentos, por tanta transformação na saúde, na educação, na mobilidade urbana, no incentivo também à infraestrutura produtiva, eu hoje me sinto, como Governador, muito mais feliz. Porque isso aqui é um sonho, que vem de muitos anos, e uma necessidade importante para o desenvolvimento regional dos cerrados piauiense. Então, eu compartilho com você, eu sei que você já foi deputado estadual, faz aí, desenvolve uma âncora importante com esse grande programa. Eu divido com você e com todos os telespectadores do Sistema Meio Norte de Comunicação, essa alegria do Governador Wilson Martins, que está aqui realizando essa obra importante. com o povo do Piauí, com recursos do Tesouro do Estado, e uma operação de crédito também com o BLDS e com o Banco do Brasil, para que a gente pudesse ter a beleza do que nós estamos contemplando hoje aqui, que é a felicidade dos produtores, daqueles que trabalham aqui, que produzem aqui a favor do nosso Estado. Olha, governador, eu fico muito contente, até porque quando fui deputado também, eu trabalhei nessa área de Bom Jesus e Santa Luz, e fui um dos lutadores por essa estrada. E é para a gente traduzir para quem não conhece a história da Transcerrados, é onde vai ser escoado toda a produção de grãos do nosso Cerrado. Quando não tem chuvas, é uma poeira que ninguém vê ninguém, os acidentes acontecem. Quando há chuvas, há o atolamento. Agora, o senhor realiza um sonho, um sonho realmente, eu sei que tem outros parlamentares aí, mas que quem começou a lutar comigo foi o Chico Filho aí, Chico que começou uma batalha muito árdua, e a família inteira aí. É, o Chico está aí que começou essa luta, eu acho que hoje ele está mais feliz do que todo mundo aí, porque ao nosso lado, naquela época, tem outros parlamentares. Está sorridente. Está sorridente, porque realmente ele é um guerreiro por essa realização. Eu quero parabenizar o senhor aí. O senhor tem se tornado, depois daquele elogio que eu fiz da Peticabana, a turma me encontrou na rua, ah, você está puxando o saco do governador, mas me fala o seguinte, você faz um parque daquele, você faz um parque daquele, e agora faz uma Transcerrados dessa, que é um sonho não só do produtor. Pois é, Cid. Aí não dá, né? A gente tem que elogiar mesmo, eu queria lhe parabenizar, viu, governador? Ainda tem, você tem que elogiar aí o nosso Rodanel, né? É que é uma obra magnífica, né? E que vai tirar de dentro de Teresina 5 mil veículos, desse engarrafamento horroroso que nós vivemos. E a Peticabana, Cid, eu estou contando aqui o tempo, que eu quero chegar em casa ainda a tempo de tomar um banho, botar os meus equipamentos, andar de bicicleta lá numa ciclovia magnífica, e dar uma caminhada, fazer um cooper. Está lotada a Peticabana. Eu vi ontem. Então eu passei lá às 10h30 da noite. Eu vi ontem, eu vi ontem. Quatro quadras ocupadas. Eu vi ontem. Eu estava praticando esporte. Então é motivo de muita alegria. As famílias todas, no sábado, no domingo. Então, é mais um sonho que nós realizamos, e que Teresina precisava. Mais um ponto turístico. Nós vamos enriquecê-la mais ainda, Silas. Nós vamos agora, na próxima semana, apresentar ao povo do Piauí a licitação de uma outra obra, que é uma pastarela, que ela vai ser símbolo de Teresina. Ela vai ser feita numa estrutura metálica, semelhante à estrutura da ponte que liga Teresina-Timão, aquela ponte metálica. Beleza, inclusive. Vai ser um modelo que, se você ver no alto, vai parecer um arco-íris. Que beleza. Ela vai ter seis metros de largura, vai ter pista para os ciclistas, e pista também para pedestres, ligando ali quem caminha, quem anda na Marechal Cacharo Branco, com o outro lado, quem anda na Avenida Cajuína. Fazendo uma ligação para todos que moram ali, ou que se hospedam no Rio Puti, que caminham ali na frente do Rio Puti, da Assembleia Legislativa, na Marechal, poder ir tomar uma água de coco do outro lado, e contemplar um pouco a beleza da Puticabana, fazer um encontro lá naquele parque magnífico que é a Puticabana, ou mesmo ir aos shoppings, ou aos shoppings que fica do outro lado, caminhando, andando a pé, e conversando, e revendo amigos. Então, nós estamos aí com essas metas, e graças a Deus, eu quero agradecer, porque Deus tem permitido que a gente possa cumprir essas metas. E essa de hoje, aqui do Tracerrado, não é coisa de papel, é obra sendo realizada, aqui ao fundo você pode ver, nós temos mais de 100 máquinas, grandes máquinas, construindo essa importante via. Eu fico muito feliz e alegre também, porque sei da sua alegria, você que viveu por aqui também, que trabalhou por aqui também, é exemplo de todos que estão aqui, contemplando, contemplando a realização dessa importante obra. Muito obrigado a você. Muito obrigado, muito obrigado, governador. Parabéns, olha, esse é um sonho. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigado.